Por eu ser nordestino, o meu sotaque é diferenciado. Tem gente que ri dizendo que eu falo engraçado. Estude mais a cultura e deixe de ser debochado. As palavras são diferentes, mas têm o mesmo significado. E eu vou lhe mostrar que é certo o que muitos acham errado. Lá, chinelo é a pra gata, banca é tamburete, água com açúcar é garapa, pedaço de pau é porrete. Temprece é avechado, ser rápido é ligeiro, Ser bobo é abestado, ser briguente é arengueiro. Lá em cima é lá em riba, roupa velha é mulambo, Criança teimosa é mal ouvido, fazer careta é mungango, Quintal de casa é muturo, monte de terra é munduru, Casa velha é tapera, ratosana é gabiru. Lá, levar uma surra é levar uma pisa, imitar é remedar, Gente feia é marmota, rito dos outros é mangá, Assombração é visagem, trilha no meio do mato é vareda, Estrada de barra é rodais, quem pisa torto é zambeta, Lá a rede pequena é tipóia, tomar banho é se banhar, Ser tímido é matuto, tomar café é merendar. E tem também a humana anatomia, Que é o pau da venta, a tábua do queixo, o sovaque e a viria. Ah, e tem também os beiços, os pinhaços, A batata da perna e a cana do braço. Isso é só o começo, não tem como falar tudo. Agora dizer que tá errado, ah, eu acho um absurdo. O Brasil é rico em cultura e esse é o nosso linguajar. Se tu não conhece a palavra, então começa a pesquisar. Olha, eu tenho um orgulho dessa diversidade, isso eu não posso negar. E tenho mais orgulho ainda de ser de lá, encostadinho do Ceará. Olha, o meu orgulho é tão grande, Que quando a traiçoeira da morte resolver me levar, E no dia do julgamento, se Jesus ia me falar, Olha, você foi pobre a outra vida, vou te dar uma vida de burguês. Eu vou dizer, ô meu senhor, me deixe por favor, Senordestino outra vez.